Nossa, o pão é sagrado. Futebol mania. Futebol mania. O Maurício. Ah, o Maurício é do portal Futebol Mania. Isso aí. Cara, muito legal, gente boa, participou aqui conosco. Assim é a live do Farido, assim é o canal do Farido. O passarinho fica atrás ali, mexe aqui, mexe ali, mexe acolá. Roginho ali. Tem algum superchat aí, Rog? Não estou não. Estou! Aí é brincadeira. Aí é um chute nos ovos. Doze cortes já, dá pra ser raro. É um chute nos ovos. Hoje tivemos, não, treze cortes. Ah, tá bom. Bons cortes. Passarinho mãos de tesoura. Passarinho mãos de tesoura. Essa é a pele de sobrevivência. Gente! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Não é nada!